Durante o auge da quarentena com grande parte das pessoas e dos veículos em casa, o ar na cidade de São Paulo teve uma queda de perto de 50% no nível de poluentes. Mas bastou a circulação voltar para que o problema ambiental voltasse ao patamar dos anos anteriores. Assim como a proliferação do vírus, os congestionamentos se espalham nas cidades. Pelo menos no trânsito, o novo normal está muito parecido com o velho normal e o reflexo aparece na qualidade do ar. Os dados comparativos, eles mostram que, vamos dizer, nessa fase final do ano, nós retomamos os hábitos em si de uso de veículos. Então eles já voltaram basicamente aos índices normais. A CETESB monitora a concentração de poluentes emitidos por carros, ônibus e caminhões em São Paulo desde a década de 1970. Tem pontos de medição por toda a capital. No início da pandemia, a concentração de monóxido de carbono caiu 45% em relação ao mesmo período de 2019. Os óxidos de nitrogênio, também poluentes, tiveram uma queda de 50%. Mundo afora, as cenas se repetiam. Animais eram vistos perto das cidades. As praias ficaram mais limpas. A natureza floresceu. Mas bastou afrouxar as medidas restritivas. Com a retomada das atividades no fim do primeiro semestre de 2020, a concentração de poluentes subiu de novo, ficando ainda maior do que no ano anterior. E dá pra verificar os índices de poluição de casa, apenas com o celular. A CETESB tem um aplicativo gratuito. Com os dados na palma da mão, fica claro se na sua região a qualidade do ar é boa ou ruim. Quando a qualidade está moderada ou ruim, nós não recomendamos atividades ao ar livre, né? Então, tudo isso pode ser acessado pela população. A qualidade do ar faz toda a diferença pra saúde do ambiente e de cada um de nós. A nossa saúde, ela está extremamente ligada ao meio ambiente de uma maneira geral. Qualidade de água, qualidade do solo, qualidade do ar, espaços verdes, né? Então, não há dúvidas, ainda mais nesse momento, né? Então, você tem que ficar em casa, mas se você tem uma praça do lado pra caminhar, pra dar uma volta, isso faz toda a diferença.